Eita coração, essa vai pra você que tá apaixonado viu, essa é linda demais Aliança do dedo brilha o nosso amor, felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que dar e vim é Eu e você já estava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto, a minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser, hoje sou teu homem e tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança do dedo brilha o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Eu e você já estava escrito nas estrelas, que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto, a minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto Ficar pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto Eu e você Que lindo viu Que era amor Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo, eu te amo tanto E essa música vai pra sempre E essa música vai pra vã, viu Que ele é um cara que anda muito apaixonado, viu Eita coração Alô pintor Nas teclas meu maestro Fábio Obrigado Guitarra Nosso parceiro Manal Janinho CDs Eita Eita Acesse www.paredãocds.net Repertando da fake Toda vez Toda vez que eu te vejo, eu fico assim Com o coração disparado O meu olhar agoniado Ai, como eu queria ter você pra mim Não só você é seu namorado Dormir, acordar do teu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Só você e eu Ninguém mais Só você e eu É amor, é amor, amor Fique lá ouvir Pra você se aproximar Toda vez que eu te vejo eu fico assim Com o coração disparado O meu olhar admirado Ai, como eu queria ter você pra mim Não só ser seu namorado Dormir, acordar do teu lado Só você e eu, nós dois Ninguém mais Só você e eu, nós dois Ninguém mais Dizendo o soque Uh, isso é amor É amor, amor Uh, isso é amor É amor Amor Nossa tecla, Fábio Na guitarra, morena Big Love, meu patrão Vamos ser apaixonados Segura meu profeta, não tá bom Essa linha de imagem Acesse www.paredãocds.net Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver momento Será que você não tá enxergando Que ultimamente só tá vacilando E que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e picando lua Mas o problema é que eu penso na gente E quando você tá seguindo em frente Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que cê tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que cê tá pronta pra perder esse sujeito? Vê que love, meu patrão Nossa, vice, inglês de 90 Primeira dama, bota de jane Alô, guia, meu patrão Ei, cê acha certo o que cê tá fazendo Trocando amor pra viver momento Será que você não tá enxergando Que ultimamente só tá vacilando E que eu podia agora tá na rua Beijando bocas e picando lua Mas o problema é que eu penso na gente Enquanto você tá seguindo em frente Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que cê tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado Mas será que cê tá pronta pra perder esse sujeito? Cuidado, vai amor que eu te supero Cuidado, vai amor que eu te esqueço Eu sei que eu tenho vários defeitos Mas será que cê tá pronta pra perder esse sujeito? Eita, coração Eita, coração Eita, coração Amanhã te dissuva Seu vampiro de filme parcelão Mas quem vai nos julgar Sou seu desveteado leão Sei que cê me entende bem Sempre faz quando namora Se você não ama ninguém Vou que tá me escutando agora Sua linda é tão louca, minha Quando a luz já tira minha roupa Me batina nessa Tira-me Beijar na boca, meu amor É menina, me ensina Bebida, louca Teu olho, piscina Me enfoca, pai Boca, boca Novo a minha Rima, venti, calma Que hoje é chuva, menina Mas quem vai nos julgar? Vilão particular Se eu sumo neste palco aqui Foi Deus que me criou assim E o solo forte vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu chato Sou fato ou hipótese Sou reciclado nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por vocês que eu canto, viu? Chama meu maestro! E o sol da manhã te dissolva Sou vampiro de filme e parcelão Mas quem vai nos julgar? Você sempre tem de bem Você me faz quando namora Se você não ama ninguém Eu vou ficar me escutando agora Sou a linda tão louca Minha Ana Luísa tira minha roupa Me bate na peça Você não me beija na boca Minha mulher menina me ensina Delida louca Teu olho piscina me afoga Faz boca, boca, renova a mão Rima, verde, galvo Que hoje é chupa, menina Mas quem vai nos julgar? Vila ao particular Se eu sumo neste palco aqui Foi Deus que me criou assim E o solo forte vem ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu chato Sou pato ou hipótese Sou reciclado nômade Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto É por você que eu canto Você sempre quer também Maria de Ioba gostosa Posso te ligar meu bem E peça a mão na hora Tão lindo, tão louco meu Tão amigo, tempo de você Os outros são os outros Tão bonito, bando Fazer amor, cantar Setanejo antigo E beijar na boca Amor Posso até que você não me demoral Até me ver no espaço Pelas pancas do jornal Paparapá Parará Paparapá Parará Paparapá Parará Parará Vinte e Doze Minutos E um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Segura a linha Apagou as luzes sem falar Me olhou de lado Me pediu pra eu sentar Disse que eu ia ficar bem Que encontraria um outro alguém Me deixou sem acervar esse chão Fez eu te ligar o áudio Com a nossa caixão Virou as costas Disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e Doze Minutos Eu fiquei citada aqui Preciso entender Não posso te deixar partir Por que não me esqueça O motivo de estar tão fria Você sabe bem Valeu meu patrão Vinha o bonitão E aço do marco Tamo junto Sabe que o poder por um dia Estenda sua mão E vem viver o nosso amor Nosso Marinhador Moral Nilson Bonitão Tamo lá Vinha o arco do marco Vinha o arco do marco Vinte e Doze Minutos E um pior atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado Me olhou de lado E pediu pra eu sentar Dizem que eu ia ficar bem Que encontraria um outro alguém Me deixou sem acepar esse chão Fez eu te ligar o áudio Com a nossa caixão Virou as costas E disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e Doze Minutos Vinte e Doze Minutos Eu fiquei sentada aqui Preciso entender Não posso te deixar partir Por que não explicar O motivo de estar tão frio? Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido Se você é perto de mim Por que não explicar Veja a nossa cama tão vazia Estenda a sua mão E vem viver o nosso amor Chama meu maestro Fake Love Arrasando os corações E essa próxima canção É uma canção nossa Canção muito linda Pra você se apaixonar E beijar na boca É gostoso demais Ela me pediu pra dar um tempo Mas não sabe quanto eu estou sofrendo Como essa situação Não sei viver de solidão Os meus amigos onde estão Eu nem sei Me afastei Quando escolhi você Pensei Que tudo pra sempre ia durar Agora minha amizade É o meu celular Queria que soubesse Quando eu sofri Liguei Mas você não estava nem aí Mandei Minha mensagem pra reconquistar Bastei que eu já avisava O teu celular Se estou no meu estado Estou a sair Superei E hoje a noite não tem fim Bebi E se não são nenhum Eu vou ligar Que bom que atendeu A porra do seu celular Fica, volta Deixa eu te amar Fica, volta Deixa eu te amar Alô Renato Meu patrão Ele disse que quer ser chamado Do homem minhoca Eu disse a ele que ele gosta de minhoca Fique love Os meus amigos Onde estão Eu nem sei Agora minha amizade É o meu celular Queria que soubesse Quando eu sofri Liguei Mas você não estava nem aí Mandei Minha mensagem pra reconquistar Bastei que eu já avisava O teu celular Se estou no meu estado Estou a sair Superei E hoje a noite não tem fim Bebi E se não são nenhum Eu vou ligar Que bom que atendeu A porra do seu celular Fica, volta Deixa eu te amar Fica, volta Deixa eu te amar Coelho, sonização Fake love Meu patrão Alô Piso Onde tem um beijo na cara Depois que uma voz alterou Uma boca farna frica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela ceboada Cuidado com essas suas amizadeadas Cuidado pra ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo e abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que você não me acha Depois que uma voz alterou, uma boca fala fica e a outra responde Eu vou Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela ceboada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo e abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder, vai que você não me perder, vai que você não me perder Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela ceboada Cuidado com essa sua, essa amizade errada Cuidado pra ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo e abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Colocar o amor da vida pelo azer voado Cuidado com essa sua amizade errada Cuidado pra ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo e abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que você não me age Segura o orelha! Tá seguindo a tua vida, né? Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu me superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu me superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante é o nosso culpado Pinto taxista, meu patrão Tá seguindo a tua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? Aquele assunto delicado Eu acho que tu me superou Quem não me superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu me superou Eu acho que tu me superou Quem não me superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou culpado Fake love, meu patrão Eita coração! Banda fake love O celular tocando é o erro me ligando Pra errar de novo E se eu aperto o verde Meu coração no vermelho vai sofrer em dor Mas como é que não é Se teu beijo é mais gostoso que o planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom, tô linda, eu já perdi a guerra Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale medo Se é você que chama ou sou eu que vou correr Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale medo Se é você que chama ou sou eu que vou correr O celular tocando é o erro me ligando Pra errar de novo E se eu aperto o verde Meu coração no vermelho vai sofrer em dor Mas como é que não é Se teu beijo é mais gostoso que o planeta Terra Se na cama cê não faz amor Você apela Tá bom, tô linda, eu já perdi a guerra Você não merece o perfume que eu faço Se é você que chama ou sou eu que vou correr Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale medo Se é você que chama ou sou eu que vou correr Antes de você buscar Sua roupa já vai estar descendo Eita coração Meu prefeito tomou aquele abraço Aquele abraço da frente, meu patrão Nosso alfim ciclês de 90 Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento mais de mim Não sai teu cheiro Empregue no não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Com a bardia sua Pedir pra esquecer, te largar na tua vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor Filada puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morina, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo Beijo Minha vaqueira Eu tento mais de mim Não sai teu cheiro Ai, netinho Empregue no não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Com a bardia sua Pedir pra esquecer, te largar na minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor Filada puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morina, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu beijo 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 E aí, meu patrão Salão WM Nosso parceiro do Manau Wagner Muniz E sempre muda o visual da fake Eita, pra você se apaixonar Segura a raiz E quer saber por que eu te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestido de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que eu te bloqueei Falando de amor E quer saber por que eu te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração É que o meu coração Aí já tem vestido de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver 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 Até do Instagram parei de seguir você É que love meu patrão Quem ama dá valor Quando existe amor Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim É, Gadinho! Vem com a fergui! Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Demina comigo antes, se resolver trocar amor por um instante Demina comigo antes, se pra você eu sou insignificante Vai doer, mas termina antes Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, vai dar tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando viu e sofreu E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu e sofreu Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, vai dar tudo certo Pra que mexer no coração que tá quer Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra usar Não tinha por que você me ligar Não tinha por que você me ligar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha por que você me ligar 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 E eu já tava bem O jeito que ela fez comigo é fora do normal Estou na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na nuca Essa bebê provoca a vida dela Só puxa, vem utilizando o pai Eu tô voçando, vem Ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném Vem utilizando Eu tô voçando Ela me pede mais Não para não, meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho, neném Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Estou na zona de perigo Foi besando minha boca com a mão na boca Essa bebê provoca a bunda dela Vem te lixando, pai, que eu tô gostando bem Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando um gostosinho pro pai Vem jogando de lábio neném Vem te lixando, pai, que eu tô gostando bem Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando um gostosinho pro pai Vem, jogue, vem Vem te lixando, pai, que eu tô gostando bem Ela me pede mais Vem sentando um gostosinho pro pai Vem jogando de lábio neném Vem, jogue, que eu tô gostando bem Vem, jogue, que eu tô gostando bem Valeu, gente, obrigado por tudo, viu Valeu Moringa na guitarra Fábio nas teclas